E aí brothers, beleza? Aqui é o Saeto, trazendo mais um testando a demo pro canal Brothers Jogando. E o jogo que nós vamos testar hoje é o Kinect 2, um jogo eletrônico de ação e plataforma Desenvolvido pela Japan Studio e publicado pela Sony Interactive Entertainment É um jogo exclusivo de PS4 e é a sequência do jogo de 2013 Esse jogo foi lançado em setembro de 2017, então vamos dar uma olhadinha aqui como está Bom, já deixa aquele like e também sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter Tá aparecendo aí na tela agora pra vocês Vamos lá, vamos dar umas porradas aqui, vamos dar umas porradinhas Esse jogo é muito legal, eu joguei o 1 e terminei logo no comecinho, logo que lançou esse jogo Foi o primeiro jogo de PS4 que eu terminei Inclusive até a minha esposa jogou também, ela adorou esse jogo Vamos continuar aqui dando umas porradas aqui Ai, puta Eu me transformei no menininho de novo, né No diminuí, larguei minhas peças e me mataram Ainda bem que dá pra pegar de novo Quebrar essas caixas aqui, vamos ver Cara, esse golpe aí que ele pula e roda Tá muito forte, hein Olha lá, dá uma martelada no negócio, parece Putz, essa doeu Tome, tome, ai Bom, a movimentação do personagem, ela tá bem fluida, bem coesa Tá bem legal Você aperta os botões e a resposta é rápida até Vamos bater nessas caixas aqui, ver se tem mais coisa Vem você aqui também Nossa, hein, ó Essas porradas aqui foram Muito boas, ó Praticamente o mestre do Kung Fu Vamos ver aqui, ó Ah, vamos quebrar essas lanterninhas aqui São uns mini cristais ali Vai enchendo aquela barrinha amarela ali Aqui deve ser um especial, né Ó, tem um Sai pra lá, mano Sai pra lá Bom, tem um cristal ali, vamos ver Olha só, mano Golpe especial do Kineck, velho Muito bom Putz, eu fico muito feliz de De tá jogando esse jogo aqui Pelo menos a demo trazendo pra vocês também, né É um jogo que me marcou bastante Por ser um dos primeiros que eu joguei pro PS4 Como eu já havia dito Vamos pular aqui Ai, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Acho que não tem Vai, vamos Ah Tentar pular aqui de novo Não, não preciso de dicas Que eu já sei o que tem que fazer aqui, meu querido Quebrar as caixas aqui pra ver se É, tem uma XP Lembrando Lembrando Quem ainda Não se inscreveu no canal Se inscreve aí pra dar aquela força, galera Não custa nada E ajuda bastante Eita Vamos se esgueirar aqui Um segundo Essas bolonas aí Ah Sim Só nos pulinhos Só nos pulinhos Só nas porradinhas Toma É bem divertido esse jogo Então eu aconselho a todos, cara Dica do Saeto aí Mesmo se você Não jogou O primeiro Jogue Faz Vale muito a pena Muito legal Bem divertido Ai, vamos tentar pegar Ai Aproveitando também o O nosso vídeo aqui, galera Queria dar um recadinho também Que a gente Tá fazendo lives agora Pelo Mixer Uma plataforma Que a gente Tá testando agora Plataforma da Da própria Microsoft Bem-vindo Ao verdadeiro teste de força Então se você tem O seu Loginzinho lá Siga a gente lá Quando a gente tiver Ao vivo Manda a Sparks Pra dar uma Força pra gente Vou pegar aqui Inclusive As lives de De Xbox Eu vou fazer por lá E também Vou transmitir Pro YouTube E também Pro Facebook Pra nossa página Então Você tem aí Várias plataformas Pra você Assistir a gente Consegui Consegui Agora vamos Olha Parece um Homem de Ferro Parece o Iron Man Vamos lá Vamos dar umas porradinhas Nele aqui também Agora As criações Fui Atirando Peça em mim Cara Sai pra lá Mas Bom que a nossa energia Ela recarrega ali A gente perde Umas pecinhas Ó Consegui devolver Um ali Pro cara Difícil acreditar Que salvou o mundo Só sabe dar Três socos E um chute Ele pula também Ainda zoou Você é um bom lutador Mas para ser Um grande guerreiro Precisa saber mais Ó Ela vai Soltar um Hadouken Nele ali agora Ó Tem um poder ali Energia da Relíquia É a mesma força Que forma seu corpo Agora Concentre-se E ataque Vamos ver Vamos ver agora Não vai ter pra ninguém Agora hein Nossa Ó Socão Toma mais um Ai Puta Apertei errado Tomei Vamos lá De novo De novo É bom que a gente vê Esse super soco De novo Olha lá Nossa Muito bom Mais um Mais um Acertei Então vamos lá Vamos arregaçar Esse maluco agora Ó Tipo o socão Do Goku Soco pesado Então Segura o bola Vamos ver Vamos testar aqui Nesses carinhas Esse carinha que joga escudo Chato demais Olha lá Estou quase morrendo Ai mano Ai mano Aí ó Destrói tudo Escudo O cara tirando coisa Tirando Não sei Estrela Ninja Só no Shuriken Só no Shuriken Vamos lá De novo Esse carinha Parece que é outro Aquele lá Acho que eu Espatifei Ah Morri Ah Que saco Vamos lá Novamente Novamente A gente já vai testando Melhor Essa habilidade E também vai testando Melhor Essa demo Que tá bem legal Bem legal Tô gostando Bem divertida Vamos lá Vamos ver agora Olha Tem uma peitada No chão Ó Consegui devolver Uma pecinha Ali na cara Do maluco Socão nele Ai Só doeu Aff Vou morrer de novo Vou morrer de novo Não vai Recupera Pega as pecinhas Ai Consegui Vai lá Socão na cara Socão na cara E Knockout Ai Vamos seguir O que a gente consegue Destruir essas pedras Agora Destruir umas caixinhas Pra ver se tem algum XP Eu acho que deve ser XP ali Aquela barrinha Barrinha não Aquele Círculo azul Ali Destruir as pedras Mais uma Tomei ali Uff Escapei Só socão Só socão No peito Muito bom Eu gosto desses joguinhos Também assim De Plataforma Então Encher de porrada Agora Todo mundo com essas Espadas Duplas Parece Me parece Que são Espadas Duplas Vamos ver Mais pra frente Se mostra Mais de perto O que temos aqui Temos uma caixinha Com Acho que deve ser XP Já enchemos Ali Dois Duas partes Daquela forma Ali Ai De novo Tomei Vai Aqui Você Você Também Toma Toma Morto É bom que ele Toma Dá umas porradinhas Ali E já Some Vou pegar aqui Mais um Poderzinho É Destruímos Mais um Pula Pula Morrer Para pedra É É ridículo Puta Vai De novo Consegui Quase Puta Me transformei No pequenininho Para poder pular Mais rápido Ali Quase Que não Deu Ainda Aqui Toma Tome Tome Olha lá Chamando Para treta Então Toma Tomou Sai Para lá Cara Olha O meu Tamanho Bicho Impressionante De todos Os que Nossos Guerreiros Enfrentaram Você Sem dúvida O mais Forte Pegar O cristal Aqui De novo E sentar Porrado Em todo Mundo Aqui Aqui O Saeto É porradeiro O Saeto Dá na cara De todo Mundo Aí Acabou Então Vai Vai Tome 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 Prepare-se Para o desafio Final Então Já deve Ser O final Vamos lá Vamos bater Ganhamos É isso galera Chegamos aqui ao fim Do nosso Testando a Demo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele like Se for novo Gostou do canal Se inscreve aí Ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Muito obrigado pela atenção Valeu Falou Tome 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 Legenda Adriana Zanotto